Isso aí, o que é isso? Oi Ed, obrigada pela rosa, Ed Você já foi pra Minas Gerais? Eu acho que já, quando eu era bem bebezinha Você é muito linda, muito obrigada, Mel Que jeito, quem sabe o que Muito obrigada pela rosa, Ed Ai gente, eu tenho que colocar o ursinho assim, ó Porque eu tenho muita vergonha de ficar assim Eu acho que eu vou trocar de blusa Tô com pijama, então tá de boa Vamos fazer live de NPC? Gente, eu já passei essa vergonha, tá? Mas fui pra zoar, tá? Não faço mais Queria tá igual o seu coração Ah, tá, de novo Como é seu nome? Meu nome é Sofia E o dela é Júlia Gostei de viver aí? Não, gente, na primeira oportunidade que eu tiver De poder sair daqui, eu tô indo, tá? Muito obrigada pela rosa, Ed, de novo Você não é linda, você é maravilhosa Muito obrigada As pessoas daqui são muito tóxicas Verdade Que time você tosse? De novo, gente É muita, tipo, sei lá É que o pessoal é muito negoçado, tipo Muito, muito falso Muita falsidade É chato, chega a ser chato, sim Não sou montanha-russa Mas você pode Ok É que você não viu o outro que mandava Tudo bem O menino perguntou Era... Era bom Ah, tá, credo Ainda bem que eu não vi Até que eu filmo a live que eu me identifico Com as outras Gente bonita Aqui não tá calor, não Tá bastante chuva, né? Eu não tô te entendendo O que que ele mandou? Bom Até que eu filmo a live que eu me identifico As outras só tinham gente bonita Então, moço Você vai ter que, infelizmente, sair dessa live Porque aqui só tem gente perfeita Mas eu sou namorado Não existe É invisível Tá aqui do meu lado É Tô na minha cabeça Você tem quantos anos? Não posso falar Qual o Insta dela? Que pretinha Negona, tá? Marrom bombom Eles ficam fedendo As meninas fazem com todas Não liguem Eu não ligo Eu já tô suave com isso já Tem dono Não, não tem um dono, não Eu por acaso Sou cachorra? Tá louco? O Felipe falando Tá loucão Tá louco, não Quem que é o Felipe Bruno? Ah, tá Ah, tá Entendi Você é de que zona? Não mora em nenhuma zona Negona, marrom bombom Pretaça A mais linda que já viu Muito obrigada Aí é boa Vapo E olha lá Oi, linda Você é muito linda Muito obrigada Mostra a sua amiga Ela não quer mostrar Aqui tu muda Não Não Ela tem namorada de azul? Não Nenhuma namora aqui, gente Você é de onde? Moça Santa Catarina Gata demais Muito obrigada, Isaac Gente, a minha costa tá doendo Meu Deus Gente, casa vai ficar aí Gata demais Muito obrigada Fala em direito Fala em direito com as meninas São bestas Deu vontade Deu vontade de dar um beijo em você Quem não sente vontade, né? Que lugar você mora? Gente, eu moro Eu moro numa casa Eu não sei se é isso que Me responde O que que foi, Isaac? Hello, baby girl Hello Vou dormir aí Se você encontrar minha casa Pode vir Não tem problema Já tô no décimo Sorriso maravilhoso Muito obrigada Gosta de algum esporte? Eu gostava de luta, gente Mas eu saí Por conta que eu mudei de estado, né? E aqui não Aqui eu não consegui Você pode expulsar Você sabe, né? Oxe, gente Que isso? Eu vejo todo dia Ai, gente Meu amigo me vê todo dia, né? Ele me vê Bem feia Tropa do Muay Thai Gente, eu já vi Muay Thai Mas Muay Thai é muito forte pra mim Eu acho que muito Sei lá Eu não consigo Eu já tentei lutar Queria namorar uma moça Com a sua aparência Ai, quem não queria, né, gente? Mandei errado essa buceta aqui Aqui em Itajaí tem luta Sim Em Itajaí tem luta Mas é muito longe pra mim Tem alguém atrás de você Sim Minha cama Tá na hora de namorar Tá mesmo Verdade Vou fazer com a minha amiga simpatia Eu já fiz simpatia, tá? Mas eu vou começar a orar Jesus e sua criança em live Pois é, né? Então é uma delas que tá fazendo aqui o quê? Vocês são de onde? Nós somos de Santa Catarina Apenas perguntei se sabia expulsar Mas você não quer expulsar de boa Gente, expulsar o quê? Ô, Félix O quê? Ora, ora Temos uma monçãozinha por aqui Que isso? Caraca, a gente tá cristã Com esse tipo de vídeo Fazer o quê, né? O problema é de quem, moço? Nunca namorou, não? Não, gente É mais por medo, tá? Olha, ser cristã Não é necessariamente ir pra igreja, né? É, tipo Ser cristã não precisa É acreditar em Deus Isso É isso que ela quis dizer Caraca, namora comigo Que eu te faço esquecer um... Um águia É, né? Como assim? Expulsar o quê? Então, eu tô tentando entender Expulsar as pessoas que ficam falando merda Ah, tá, gente Mas se eu expulsar todo mundo Eu vou tirar, entendeu? Vai ficar... Não adianta tirar Então você é crente Ai, é muito complicada Essa situação pra mim, gente Porque eu sou cristã Tipo, eu frequentava a igreja Só que eu parei Então acho que eu virei crente, né? Vai falar assim Com ele qual foi? Chapecó Não, gente Meu filho gostou de você Que bom, Nayara Vai falar assim Oi, tudo bem? Como eu disse Você não quer expulsar de boa Tudo bem Vou Ele tá discutindo Não? Eles tão discutindo Ah, tá Não cristão Cristão é quem segue uma religião Crente Até o demor... Ai, gente Então eu sou cristã Não Vai se fudê Oxi Salve, gatinha Oi, Igor Tudo bem? Quer namorar comigo? De novo, novamente Ela não quer Faz coração Aqui, ó Pra você Parece que eu vi Um vulto passando ali atrás Normal, gente Eu também tô vendo Eu também tô vendo Ela é bem santa Tem até o negocinho aqui, ó A Áurea Você é de qual igreja? Gente, a igreja que eu frequentava Ela não é daqui, entendeu? Tipo, eu não frequento mais Linda e educada Muito obrigada Gente, eu vou ser tão zoada Na escola amanhã Eu tô até vendo Do Felipe, então Ontem eu vi Que legal Bom dia Bom dia Uma da manhã, né? Bom dia Amanhã é comparado Bom dia, né? Nossa, e geral Uma da manhã, né? Vocês são de qual cidade? Sou de João Ville Ah, nós somos de Tijuca Pés não tá sujo O meu Pés não tá sujo É Eu não vou falar nada Nem te conheço Você tá bem? Tô bem sim, amigo E você? Eu sou a menina Que bom, né, Gabriele? Imagina se não fosse Hum, gatinha Conteúdos e videochamadas? Não, moço Não é aqui que tem Essas porra aí, não Oi, tem quantos anos? Nós não podemos falar na cidade 59 Meu filho amou você Que bom, Nayara Hum Oi, Jean Não entendo espanhol Bonita, muito obrigada Que linda Fiquei impressionada Obrigada, Mar Que congregação Eu sou da Eu sou da congregação Cristina do Brasil Que bom Você levanta pra gente Ver seu corpo, moça Aqui não é uma Nós vamos ter corpo É Jesus não tá vendo Oi, astro Bora cuidar na fuga Não entendi Nem eu Quer dizer que região você mora Você conhece? Mostra o pescoço Caralho, Felipe Não tem nada Inclusive, calma aí Eu vou ver Não tem nada no meu pescoço Não tem nada Meu pescoço ficou suave, Felipe Me chama de gato Pra saber Minha autoestima Moça, eu não trabalho com isso Por que só um aparece? Porque a minha amiga Não quer aparecer Tico-teco Fora o cinema Quem pagou a entrada Não sei se eu O cinema Olha, isso é só fã 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 Perdão Muito obrigada Mas qual Mas qual Tem um beijo mais gostoso? Meu ex Falei merda, né? Eu acho que sim Falei merda Eu tô brincando, gente Boa madrugada Eu moro na Itália E vocês? Ah, eu moro em Brasil Eu queria Boa noite Linda demais Muito obrigada Meninas, respondem Responda Vixe esse negócio de desesperada Gente, eu tô brincando, tá? Eu tô brincando Comeu ninguém Gente, o que é isso? E tu já comeu? Não, né? Então fica calado Vocês não dormem? Não Infelizmente, não Tenho 40 anos Viveu Eu espero que vocês já tenham vivido bastante Ainda tenho bastante de vida pela frente Dá pra viver bastante Ah, tu tá vendo Instagram do guri Já deve ter saído faz tempo Toda vez alguma coisa Mas a gente não vai mostrar marquinha Nenhuma Dei uma falta de ar agora Hum Por que essa criança tá pulando aí atrás de vocês? É porque ela tá brincando de pular Pula, entendeu? Ela gosta Oi, Sofie Solteira? Sim As duas Tem hoje muitos canibais aqui Caramba, que legal Véi, os caras estão demais aqui Realmente Muita paciência, cara Pra Responder isso Banda esse moleque ali Esse tal de divo A marquinha tá sumindo já Sim, gente Já faz um mês Que eu não Tô usando banir Pronto Tadinho Me tá silenciado Não, é porque Os homens são escroto Gente, isso não são homens São moleques, né? Porque homens tem respeito suficiente, né? Pra não ficar fazendo essas coisas É aquelas de fita Não, gente Eu não suporto marquinha de fita Fica muito difícil Respeito quem faz Mas eu não gosto É de praia mesmo De sol Vocês são de onde? Santa Catarina Cara, que calor, tá? Tá calor, a gente vai ficar aqui Será que a gente consegue convencer a Ejidina Pra ir se for na semana que vem? A gente vai pra cá Semana que vem? Uhum Pode ser Deixa eu ver se vai estar só Acho que vai Amém Não me respondeste Fala de novo, moço Hum Aqui está frio Nossa, que bom Você é a menina mais bonita Que apareceu no TikTok Muito obrigada Faz de fita Não é feio demais Ah tá, faz de fita não É feio demais Realmente Eu acho muito feio Nossa, sábado vai fazer de 31 a 22 graus Caraca Eu quero ser sua amiga Você já é minha amiga, Gabriele Pergunta pra ela Pergunta pra mim Pergunta o que? Não sei Porque o nome tomara que caia Se não é pra cair É porque não tem alça É que não tem alça Coloca uma camisa Ai, eu vou ficar mais quente ainda, né? Eu já tomo de cara Rio Grande do Norte Não moro pra ir É lá pra baixo, né? Rio Grande do Norte É, você sabe Você sabe de matemática? Mais ou menos Eu sei Só que eu não tô com mais Ata boa Ah, eu tô Ainda bem Vocês são de que lugar Daquia de GCC? Tijucas Como é que tá As temporadas de Santa Catarina É uma loucura Porque, tipo, uma hora tá chovendo E do nada um sol, assim, ó Pá Depois chove, assim, ó Ai, ele é de tapema Olha, aqui pertinho Verdade Só não sabe ler, né? Sim, moço Somo Analfabeta Somo cega Analfabeta Então, mas deveria Chamar Tomara que não caia Verdade Boa madrugada Pra você também Gente, eu nunca beijo nenhum biel Falar que tá com saudade no meu beijo O que você fez de bom hoje? De bom, gente, eu comi Mulher, a sobrancelha é perfeita Ai, muito obrigada Ela tá natural, gente Eu não passo nada Normalmente as pessoas passam rena É Tem gente que passa rena, né? Ninguém reparou Só você reparou, mama Muito obrigada Sua fofa Rio de Janeiro Hoje tá 43 dias Gente, Rio de Janeiro Tá calor, né? O pessoal tá falando bastante Oi, Antônio Rostinho lindo Muito obrigada Tá muito ruim aí Assim, só chove Sim, inclusive Tá chovendo agora